É agora, é agora, é agora A galera vermelha e branca do boi mais lindo e mais querido do Brasil Quando a gente está frente a frente com o boi É uma emoção inexplicável Como é que uma cidadezinha consegue se projetar desse jeito? Através da sua arte, através da cultura O Orentins é a minha vida, cidade modelo O boi não tira 100%, mas ele faz com que as pessoas se reconheçam Quanto matriz indígena e se reconheçam também dentro da autoestima De poder bater no peito e cantar Eu sou do norte, eu sou caboclo, eu sou descendente de negro, de índio, eu sou da floresta Eu sou do norte, eu sou do norte, eu sou da floresta